Aceitar a proposta do Cruzeiro, quando me ligaram, você fala e não tem dúvida, como treinador, a minha idade, era uma proposta muito interessante. Não falo em dinheiro, passar por um clube gigante como o Cruzeiro, e a minha idade era um momento muito bom para passar por este clube, mas não era fácil, não era fácil porque o risco para mim era muito grande.